Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 76ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 13 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. V. Exª dispõe de 10 minutos no tempo regimental. I. Exª. Obrigado. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhor intérprete da linguagem de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, hoje, 6 de setembro de 2022, às 14 horas e 2 minutos, iniciamos o nosso expediente inicial. Vésperas de 7 de setembro, data que o nosso país comemorará 200 anos de independência. Eu queria só, senhora Presidente, fazer um primeiro registro. Precedeu ao 7 de setembro de 1822, 9 de janeiro de 1822. Dia do Fico. O dia do Fico é uma data importante, porque foi no momento que D. Pedro I, sofrendo todas as pressões da corte portuguesa, decidiu, seguramente influenciada por uma mulher de fibra, chamada Maria Leopoldina, que aqui ficaria, e não voltaria para a corte portuguesa. Então, a nossa independência começou a ser gestada oito meses antes, diferença de 9 de janeiro para 7 de setembro. E, durante esse período, o processo de emancipação do nosso país foi se solidificando, até que, em 7 de setembro, houve o famoso grito do Iperanga, o famoso laços fora. Isto é, as amarras estão soltas e o Brasil ingressa no seu momento auspicioso de se tornar uma nação independente do julgo português. E, durante esses 200 anos, senhora presidente, a nossa história foi sendo escrita na Primeira República, na Segunda República, com seus períodos tristes de regimes não democráticos, mas prevalecendo sempre o ideário do povo do Brasil de ampla liberdade e de a favor do Estado democrático de direito. E a Constituição Federal, de 1988, proclamou, de uma maneira muito forte, os anseios da população brasileira optando pela República Federativa do Brasil e o Estado Democrático de Direito. Esse é o grande registro, a nossa opção pela democracia, pela liberdade. E a nossa opção para que a gente possa ter também um Estado que eu chamo de bem-estar social e aí não estou criando, estou simplesmente repetindo o que sociólogos, economistas disseram ao longo dos anos, criando esse termo, e que a nossa Constituição introjetou de maneira muito forte, que seja um Estado que possa ter a liberdade de intervir na nossa economia, bem como dar diretrizes para que o país possa ter um planejamento e um desenvolvimento econômico e social. sempre respaldado no funcionalismo que possa ser muito bem qualificado, justamente remunerado e concursado. E a bandeira brasileira ela é bastante clara quando afirma que essa teria que ser a pátria da ordem e do progresso. Deputado Valdeck Carneiro, esta ordem, às vezes, as leituras divergem, que, para mim, esta ordem é a ordem democrática. É a ordem democrática. E o progresso representa um desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. E é nesse sentido que vale a pena comemorar os 200 anos de independência. D. Pedro I, depois da independência, ele parte de volta para Portugal. Lá tem que pelejar contra o seu irmão D. Miguel e vencê-lo para manter o trono em Portugal. E morre muito cedo, aos 36 anos. Esses episódios todos passam a ser, agora, muito lembrados pela efeméride dos 200 anos. Mas, ainda mais, Sra. Presidente, são 200 anos de independência no último mês de um pleito eleitoral, onde as candidaturas dos mais diversos propósitos estão sendo colocadas. Presidente da República, senador da República, governador de Estado, deputado federal, deputado estadual. Te andas pelas ruas nos pontos de maior tradição, tanto da cidade, quanto da Baixada, quanto do interior, o que mais se vê são bandeiras nas ruas, de todas as cores possíveis e imagináveis. Até porque existe uma gama muito grande de partidos políticos no nosso país, superior a 30, e muitas manifestações com milhares de candidaturas. candidatos. Mas nós temos que ver as eleições, senhora presidente, como festa da democracia e não um vier de perigo, de apreensão, de temor. Festa da democracia implica dizer que o cidadão com liberdade tem que ir às urnas, escolher os seus candidatos e o resultado que as urnas revelarem é a soberania popular. Porque quem é eleito é eleito função dessa soberania popular, dessa escolha que faz o eleitor. então eu queria de uma maneira muito clara que fique ligado na mente e nos corações de todos que esses 200 anos de dependência visam fortalecer a ordem democrática desse país, a liberdade do nosso povo e que os futuros governantes que sairão das urnas nos próximos dois meses possam reescrever positivamente o futuro do nosso país, o futuro do nosso Estado e a melhoria fundamental de qualidade de vida do cidadão, trazendo mais desenvolvimento, mais emprego, mais renda e um combate insistente contra a miséria e a fome. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro. Você, ele se dispõe de 10 minutos no tempo regimental. deputada Tia Ju, presidindo mais uma vez o nosso expediente inicial. deputado Luiz Paulo, sempre deputado Jânio Mendes, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj ou nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura das nossas sessões, uma saudação aqui especial à equipe da TV Alerj, servidores aqui da casa, das diferentes funções que nos ajudam aqui no plenário, nosso intérprete de Libras, que faz a interpretação dos nossos discursos em língua brasileira de sinais. deputada Tia Ju, eu quero hoje me concentrar em um único tema, como forma de prestar um tributo a mais um esforço de trabalho, esforço coletivo de trabalho aqui da Assembleia Legislativa, em torno, desta vez, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a situação do transporte ferroviário de passageiros dos trens aqui no Rio de Janeiro. Eu anuncio que ontem nós fizemos a reunião de apresentação do relatório, não foi reunião ainda deliberativa sobre o relatório, nós apresentamos a primeira versão do relatório, eu sou relator, na ocasião os membros da CPI ofereceram sugestões e ideias para que a versão final, esta sim, que será votada no dia 10 de outubro, possa, digamos, avançar mais em relação a esta primeira versão que apresentei ontem. E eu começaria dizendo, fiz essa ressalva porque em alguns veículos da imprensa houve a menção de que os trabalhos da CPI tinham sido adiados, não foram adiados. Ontem nós fizemos uma reunião de apresentação do relatório e marcou-se agora a reunião para deliberar e votar o relatório, como eu disse aqui, será no dia 10 de outubro. Mas eu quero começar esse tema falando do contexto em que se insere o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro. E esse contexto, Tia Ju, é a região metropolitana. O Rio de Janeiro, ou melhor, a região metropolitana do Rio de Janeiro é, na minha opinião, a mais complexa do Brasil. É a mais complexa do Brasil por algumas razões e aqui eu destaco duas. Primeiro, pela concentração populacional, pois, nos 22 municípios que compõem a região metropolitana, vivem mais de 70% da população de todo o Estado. nós estamos falando de mais de 12 milhões de pessoas que estão concentradas nesses municípios da região metropolitana, sobretudo, na capital, na Baixada, em São Gonçalo e em Niterói. Isso daí é uma dimensão de complexidade muito grande. Mais pressão por serviços, por políticas públicas, enfim, mais conflitos também. e a segunda razão é que uma das principais e tristes características da região metropolitana do Rio de Janeiro é a marca da desigualdade, do desequilíbrio, da discrepância que se constata, por exemplo, seja quando se compara o núcleo da região metropolitana que é a capital com os demais municípios metropolitanos, seja quando se compara dentro do próprio núcleo, bairros, por exemplo, da zona sul do Rio, com bairros da zona oeste e da zona norte da cidade. Em geral, é assim a lógica. Nas áreas mais favorecidas, o Estado está mais presente, Jajú, mais órgãos, mais políticas, mais serviços, circula mais dinheiro, a economia mais aquecida, mais oportunidades e nas áreas menos aquinhoadas é o contrário. Estado ausente, por vezes uma situação de abandono por parte do poder público, mais pobreza, menos oportunidades e, em geral, mais violência. Dentre os desafios da região metropolitana, certamente, entre os principais desafios, certamente se situa o desafio da mobilidade. Claro que há outros grandes desafios metropolitanos, poderíamos falar aqui do saneamento, poderíamos falar da habitação popular, poderíamos falar da segurança pública, mas, certamente, qualquer especialista, qualquer analista, qualquer morador de município metropolitano aqui no Rio de Janeiro apontaria, sem hesitar, a mobilidade como um dos seus grandes desafios cotidianos. E a mobilidade, principalmente, no que diz respeito ao transporte público, ao equacionamento dos serviços do transporte público. E, entre eles, o transporte ferroviário. Porque o trem, ele não só é o modal de transporte mais popular, como também funciona como uma espécie de eixo metropolitano nos transportes. Por que é um eixo? Porque boa parte das pessoas que vêm da Baixada Fluminense, que vêm da Zona Oeste da capital, que vêm da Zona Norte da capital para o centro do Rio, diariamente, chegam na central do Brasil e, dali, vão para outros pontos, em geral, no eixo centro-sul da capital, onde tem mais empregos, mais oportunidades, mais alternativas. E, dali, pegam outros modais, principalmente o ônibus ou o metrô. Então, o transporte ferroviário é o eixo do transporte público metropolitano, além de ser, como eu já disse, a modalidade mais popular de transporte. Mesmo assim, mesmo cumprindo esse papel articulador, mesmo cumprindo esse papel de atender maciçamente à população trabalhadora, o descaso é a tônica. O descaso é a tônica. Sucessivas reportagens negativas, há muito tempo, não é de agora, há muito tempo, críticas contundentes de especialistas e, sobretudo, inúmeras, constantes, recorrentes, reclamações e manifestações de insatisfação por parte do principal interessado que é a usuária usuária do transporte de trens. Diante disso tudo, o verdadeiro clamor da sociedade, a Assembleia decidiu, afinal de contas, se debruçar sobre esse tema sob a forma de uma comissão parlamentar de inquérito. ressalto aqui a tenacidade da deputada Lucinha, que perseverou durante cerca de um ano articulando, cobrando, pedindo, enfim, que essa CPI fosse instalada. Ela preside a CPI, quero aqui cumprimentar especialmente a Lucinha, e, nos nossos trabalhos, ao longo de seis meses, nós fizemos incontáveis reuniões com oitivas de muita gente, todas as partes implicadas, governo do Estado, agência reguladora, supervia, central logística, CETRANS, gabinete do governador, sociedade civil acompanhou, defensoria acompanhou, tribunal de contas acompanhou, enfim, fizemos visitas técnicas, inspecionamos pessoalmente os membros da CPI, aqui cito nominalmente os seus membros, além da Lucinha como presidente, Eleomar Coelho como vice-presidente, eu como relator, também o Luiz Paulo, a Marta Rocha, a enfermeira Rejane, Dionísio Lins e Giovanni Ratinho. Visitamos os quatro ramais, inspecionamos os quatro ramais, o ramal de Belfor Roxo, o ramal de Gramacho Saracuruna, o ramal de Japeri e o ramal de Santa Cruz. Três dos quatro ramais cortam a Baixada e o outro vai ao extremo oeste da cidade, do Rio de Janeiro. Constatamos coisas incríveis, mas eu quero ressaltar, para não ser um, fazer uma lista muito exaustiva dos pontos principais que o relatório menciona, em primeiro lugar, em primeiro lugar, isso faz parte de várias recomendações que nós fazíamos no relatório, ao governo do Estado, à própria Assembleia Legislativa, à Supervia, ao Tribunal de Contas, à AG Transp, ao Instituto Rio Metrópolo, ao Ministério Público. em primeiro lugar, nos causou muito espanto que em 2010, ou seja, Tia Ju, ainda não tínhamos alcançado ainda a metade da vigência da concessão, que é de 1998, o governo do Estado decidiu, não se sabe por qual razão, provavelmente por razões inconfessáveis, inconfessáveis, decidiu, misteriosamente, prorrogar a vigência da concessão por mais de 25 anos, antes de chegar na metade do contrato, antes de ter uma avaliação minuciosa de como era prestado aquele serviço em nome do Poder Público Estadual. Mesmo assim, decidiu, concessão vai até 2023, não, agora vai até 2048. Isso é uma coisa que tem que ser alterada. Esta decisão tem que ser modificada, porque nós não podemos permanecer com essa decisão sem alterar drasticamente a qualidade do serviço, que é um martírio, que é uma afronta, que é um desrespeito à população trabalhadora que usa trem no Rio de Janeiro. Segunda questão que nos chama a atenção. O indexador para a revisão tarifária do preço da passagem do trem, Tia Ju, é o IGPM. Ora, o IGPM é um indexador vinculado ao dólar, portanto, influenciado diretamente pelas oscilações do câmbio internacional. Por que o IGPM? O Estado usa o IPCA para tudo. Por que no caso da passagem do trem é esse indexador que joga muito para cima a passagem a cada revisão? Inclusive, uma das conquistas da CPI, ainda durante os trabalhos da CPI, foi barrar o aumento da passagem que o governador Cláudio Castro já tinha combinado com a Supervia, tinha destacado, inclusive, dois assessores diretos do seu gabinete que estiveram conosco na CPI para tratar do aumento da passagem com a concessionária. Aliás, foi a única pauta ligada aos trens pela qual o governador tinha se interessado até então o aumento da passagem, que ele autorizou o aumento de R$ 5,00 para R$ 7,00, 40% de aumento. Não aconteceu porque a CPI barrou. Eles tiveram que recuar em função das denúncias e em função do aprofundamento das investigações que nós fizemos sobre esse péssimo serviço prestado à população. Como pode? Desemprego enorme da população do Rio de Janeiro e do Brasil, aliás, condições de vida mais difíceis e aumento de 40% no preço da passagem, mesmo para quem trabalha. Quem é que teve em 12 meses aqui 40% de aumento? Ninguém. Nenhuma categoria profissional. Portanto, essa foi uma conquista importante da CPI. Mas chamou a atenção o fato de que o único tema ligado aos trens sobre o qual o governador se interessou e atuou diretamente, destacando dois assessores do seu gabinete para tratar do ponto, foi o aumento das passagens. Desde que a CPI se instalou, aí ele começou a cantar de galo, começou a ameaçar a concessionária, disse que ia fazer e ia acontecer, mas até então estava numa situação de torpor, em silêncio completo. Em silêncio completo. Bom, outro aspecto que eu quero aqui ressaltar da CPI, deputado Tia Ju, é que se o Estado do Rio de Janeiro, vou concluir. Seja breve. Seria em mais um minuto. Em 98, o Estado do Rio de Janeiro decidiu, no contexto daquela onda de privatizações do Brasil, sim, que as privatizações têm diferentes desenhos. Você privatiza quando vende um equipamento público, um órgão público, um ente público, vende um ativo, você privatiza quando concede a gestão de um equipamento público ao setor privado, como no caso das OSs em hospitais estaduais, ou você privatiza quando você transfere a operação de um serviço que é público para uma operadora privada. Isso também é um modelo, uma forma de privatização através de concessão, através de processo licitatório. Mas é um desenho, é um desenho de privatização. Enfim, o Estado decidiu, em 98, fazer isso. Mas não se organizou até hoje para fazer a regulação e a fiscalização dos serviços. É espantoso que a AG Transp para fiscalizar 270 quilômetros de malha ferroviária, 104 estações, dispõe de apenas nove fiscais, Tia Ju, emprestados, emprestados. É verdade que ela tem uns 100 cargos comissionados, deveria ter contratado esses cargos comissionados, pelo menos, levando em conta o perfil técnico, já que não tem fiscal de carreira, que os cargos comissionados fossem selecionados com base nesse critério. Nenhuma coisa, nem outra. Desde 2005 que a AG Transp foi criada, nunca houve um concurso público. Quase 17 anos de existência, o Estado nunca se preparou para fiscalizar os serviços que ele mesmo concede. Então, essas coisas todas terão que ser enfrentadas. Eu vou aqui concluir, porque a gente não tem mais tempo. Lembrar que o governador anda falando por aí sobre o metrô na Baixada. Ele tinha que usar parte desse dinheiro da outorga da CEDAI, esses 22 bens, para fazer investimentos estruturantes no Rio de Janeiro, entre eles, a modernização do sistema de trens. Que se modernizar, se acertar o problema da distância entre o trem e a plataforma, a altura e a distância, que causa muito acidente, se garantir modernização na sinalização, se as vias ferras deixarem de ser vazadoras de lixo, se contiver as construções irregulares na beira da estação de trem, se controlar o crime que toma conta de 12 estações de trens do Rio de Janeiro. Se fizer tudo isso com investimento de longo prazo, os trens do Rio de Janeiro vão ser verdadeiros metrôs de superfície. Não precisa furar chão para fazer metrô na Baixada, não. Basta tratar com dignidade de fazer investimentos no Jamais da Baixada Fluminense, que cortam todos os municípios da Baixada. Então, deputada Tia Jô, eu teria muito mais coisas para dizer ao longo da próxima semana, ou dessa ainda. Vou voltar a abordar esse tema, mas é muito importante que o Rio de Janeiro tenha transporte público de qualidade, porque o direito à cidade, à cidadania, depende das condições satisfatórias de ir e vir do cidadão no Rio de Janeiro, seja de trem, seja de metrô, seja de barca, seja de ônibus, qualquer que seja o transporte público. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos dessa sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.